Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Occi Genoa Included na nossa base das criações e no episódio passado, foi o episódio da live né, muita coisa na live, fizemos aqui a parte dos caranguejos, e agora os caranguejinhos já tá virando praga já, a quantidade que tem ali, aqui embaixo já tô criando bicho do óleo, tô produzindo bastante petróleo, estão produzindo, tô até meio preocupado aí se eu vou conseguir lidar com a quantidade que estão produzindo, misturou aqui um pouco, secado aqui, peraí, não vai dar pra entrar ali, É, o problema é, o que tem aqui, 100, 800, tem 121 gramas de petróleo aqui, montar esse aqui, montar esse aqui, aqui porque senão atrapalha ali a, a puxada né, do petróleo, é água poluída no chão, olha, secar, aí, acho que é isso, beleza, deixa eu fazer de volta aqui os blocos, aqui não precisa ter pressa, quando dá alguém vem aí e faz, é, vamos lá, os vagalumes já, já tá indo já aqui, né, eu já coloquei um sisteminha aqui pra tirar os ovos, é, excedente de vagalume daqui, né, aqui tá configurado pra três criaturas, deixa eu ver se, noturno, então não tá apertado, então tá cabendo quatro vagalumes aqui dentro mesmo, né, então são três, o que vai nascer, e esse aqui que nasceu, ele já vai pro próximo, próximo estábulo né, já vai pro próximo estábulo, aqui já estamos criando já o vagalume solar, deixa eu ver aqui, é, próximo é o vagalume real, ele precisa comer cogumelo frito, eu coloquei pra comer cogumelo frito aqui, mas eu coloquei errado né, o certo é nesse estábulo aqui né, comer o cogumelo frito aqui, vou acelerar desse lado aqui ó, eles iam vim de qualquer maneira, já ajeitei de novo as prioridades, eu tinha colocado prioridade alta pra fazer a limpeza ali embaixo, aí pronto, beleza, eu tinha colocado prioridade alta em armazenar pra eles limparem aqui embaixo, aí até que enfim tá pronto, tá livre já, dois lados, só que eu ainda tô com uma dúvida, eu vou fazer aqui nessa parte de baixo, talvez eu crie, é que tá, tem pouco espaço aqui pra criar os dreckos na verdade, eu ainda preciso plantar pimenta coquinho e lírio milagroso, como vai sobrar ainda espaço aqui pra plantação, eu poderia plantar a pimenta, qualquer um desses dois lados aqui, e lírio também, poderia fazer plantação dos dois, mas o lírio e a pimenta coquinho eu posso plantar direto no estábulo do drecko né, então não faz muito sentido eu fazer essas duas plantações aqui, aqui tá ok, bom, vamos lá, pra gente fazer algumas mutações agora no bicho do óleo, tá apertado aqui, tem pra onde levar, tem quantas criaturas? 6, passar excedentes, tá do curral ok, tem 5, esse próximo ovo que vai sair já, então não são, então não pode ser 5, tem que ser 4 né, tem 4, e pra onde vai esse excedente aqui agora, porque o bicho do óleo, esse é o maior problema do bicho do óleo, esse é o excedente dele, vou pensar aqui, acho que eu vou fazer uma mutação desse lado aqui ó, desse lado aqui, vou fazer o, o bicho do, o bicho da folha né, se não me engano acho que eu tenho que iluminar o local onde eles estão, pra aumentar a probabilidade, então acho que eu vou fazer a mutação desse lado aqui ó, a lâmpada de teto, colocar, aqui, e, e uma aqui, pra manter o ambiente deles iluminado, e aí eu acho que eu tenho, deixa eu ver, e aqui nessas, eu tenho o ovo de larva fumegante, larva pura, ok, não, fumegante eu não tenho ainda, eu tinha, mas eu não tenho não, não tinha algum outro ovo vermelho que eu vi aqui, ó, o ovo de vagalume real ainda não saiu, beleza, beleza, já tô comendo, já acho aqui o cogumelo frito, como é que tá a porcentagem aqui, não, ainda não comeu não, olha que estranho, e esses aqui, esse comeu, é porque eu troquei né, agora eles estão comendo cogumelo aqui, nesse lado, desse outro lado aqui, eles estão comendo agora, cogumelo frito, ah tá, ele acabou de ficar adulto, deixa eu ver aqui a idade dele, é, ele acabou de ficar adulto, tá, beleza, então aqui a gente vai criar agora, na próxima, o vagalume real, né, ele vai vir pra cá, assim que sair algum ovo aí, e essa parte de cá, na verdade, eu acho que eu deveria era fazer, a criação de larva fumegante, desse lado aqui, e acoplar aqui um, energia petróleo né, já que aqui, pegou aqui de lado aqui ó, essa produção aqui, eu poderia fazer alguma coisa aqui né, nesse sentido, desse lado, vamos colocar andames aqui, pra gente poder trabalhar melhor, deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer, não, peraí, ele tem quatro de altura, o gerador petróleo, tem que fazer de aço, é claro, ali tem, então, esse aqui seria a altura mínima, né, que eu vou trabalhar, e aqui então, tem um bloquinho aqui de, vai aqui, e aqui né, eu poderia colocar em volta, dessa fumarola aqui ó, é também, é uma boa ideia, é pra outro lugar onde queimar esse etanol né, tem muito etanol, tem um bicho que vai consumir etanol, mas é muito, eu tive que fazer outro reservatório, esse aqui já tá quase cheio, aqui parou, porque é temperatura corporal né, mas eu acho que já já estabiliza, apesar de eu, não ter feito aqui, o estabilizador de temperatura, né, pra cá, fazer um estabilizador de temperatura, pra cá, e aqui, isso aqui, cola, aqui mesmo, e aqui, e aqui, passa aqui, para os radiadores, ouro mesmo, e aqui, até aqui, essas pontes, sensores de temperatura, na verdade um sensor só né, colocar aonde os sensores, deixa eu ver, não, aqui vai atrapalhar o crescimento, aqui vai atrapalhar, tem que ser embaixo, na parte de baixo, por aqui mais ou menos, tá bom, se eu colocar umas placas, de condução térmica aqui, eu vou uma parte da, pra cada, e vai estabilizar a temperatura, aqui em volta, e ligar isso aqui, com o cabo de automação, sim, controla, temperatura, vou construindo aqui, isso aqui, eu deveria trocar essa porta, mas ela não vai me atrapalhar aqui, ela não vai me atrapalhar não, não tem problema não, porque aqui eu quero rodear de, eu posso ainda levar o excedente, ficou preso aí né, eu usava ela, posso levar o excedente, ó, vamos ver, colocar isso aqui, aqui, eu preciso aproveitar essa área melhor, essa área tá muito mal aproveitada, e as duas fumarolas aqui, ficaram numa posição péssima, pra poder mexer com elas, igual aconteceu do outro lado ali né, com essa parte aqui ó, ficaram em posições péssimas, eu tive que improvisar um, uma central de vapor aqui, pra produzir vidro né, eu já produzi todo o vidro que eu precisava, e produzo plástico aqui também, às vezes, agora no momento a temperatura tá um pouco mais, eu já posso até liberar de novo, pra produzir plástico outra vez, e agora a temperatura aqui já estabilizou, de novo né, que eu transformei muito, muita nafta né, nessa área aqui, mas a temperatura agora tá estabilizada, que eu tinha colocado o sensor de pressão, muito perto do vulcão, e o certo é, o sensor de pressão, tá do lado oposto do vulcão né, é aqui ó, aí aqui, toda vez que passa de 20kg de pressão, porque essa fumarola aqui, aumenta a pressão dessa área aqui dentro, aí toda vez que passa de 20kg de pressão, aí essa válvula aqui abre, e a água, opa, e o excedente da água, abre essa válvula aqui, e ela vai lá, pra baixo, e eu tô vendo aqui ó, desce aqui nesse cano aqui, cai, aqui ó, no local, água pras plantas né, o excedente vira água pras plantas, aliás, não consegue alcançar pra construir, e mais três, então aqui é um, dois, três, quatro, e, aqui, a maior parte dos duplicantes, estão com prioridade alta de, de pecuária tá, aumentando a prioridade pra pecuária, praticamente, quase todos aí, tem é claro, os construtores né, o escavador, mas a maioria esmagadora aí, tá no, na pecuária, então, o próximo vai ser aqui, vai dar pra atualizar, eu quero, eu quero, fazer, tudo isso aqui, suba por aqui, provavelmente ó, tem uma quantidade muito grande, de oxigênio poluído aqui, se eu abrir, ele vai subir, e ele vai acabar vindo pra cá, oxigênio poluído, a maneira de eu tirar esse oxigênio poluído daqui, pra ele não me atrapalhar, seria deletando ele, vai dar maior trabalho, deletar ele aqui, eu tenho que, empurrar ele pro canto aqui, sei lá, vou acabar deixando, vou deixar esse oxigênio poluído subir, e vir pra cá mesmo, aqui ele não me atrapalha, em cima aqui, esse oxigênio poluído, não me atrapalha não, então, esse ralo aqui vai sair, e aqui vai, vai subir por aqui, eles pisam aqui, pior que pisa né, eles conseguem subir aqui, tá, mas aqui eu coloco um, um bloquinho desse aqui, na verdade eu podia colocar inteiro, aqui embaixo, vai pingar água poluída, então, esse bloco aqui, 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 e aqui embaixo, tudo é, ele não vai dar conta né, o ralo, o ralo não vai dar conta aqui não, só puxa 100 gramas, só o ralo, e no meio aqui, a gente vai improvisar, mais ou menos assim, e aí eu trazer pra cá, que é da mãe aqui, eles já estão construindo, já que é devagarzinho, eles chegam lá, a gente vai criando aqui, essa parte, é, eu queria que todos ficassem, no mesmo, mas acho que só esses quatro aqui, que vai dar, pra atualizar, dois lá de cima, vão ficar, vão ficar isolado, e aí, todo esse dióxido de carbono, que vai ser produzido aqui também, ele vai vir por aqui, já estão iluminado já, vamos ver que já está aumentando, a proporção, aqui ó, 13% já, tem 13%, já já sai o ovo desse bicho aí, provavelmente eu vou ter que criar ele, lá em cima, esse bicho, esse ovo aí, eu vou ter que criar ele, provavelmente nessa área aqui, porque, é por causa da temperatura, que ele suporta, deixa eu ver aqui, e fiz líquido, é, de 10 a 25, faixa confortável, 10 a 25, tolerável de 5 a 40, menos 5 a 45, ele consome dióxido de carbono, cloro, e oxigênio, pra cada um que ele, consome, ele excreta, limo, oxigênio e alga, não faz sentido né, excretar oxigênio, é, limo e alga né, não faz sentido nenhum, mas tudo bem, bom, beleza, então, tem 3 opções, de alimentação, a melhor seria, de oxigênio e carbono, que eu vou começar, a produzir muito, agora lá embaixo, e agora, só que a temperatura, também não está ajudando, não está legal a temperatura, eu vou fazer uma coisa, já estava querendo fazer, faz um tempo, já nesse mapa aqui, deixa eu ver, pior que eu precisava, ajeitar essa área aqui, primeiro, é, preciso arrumar isso aqui, eu quero abrir, esse oxigênio, eu quero abrir, esse oxigênio, para o mapa, eu travar aqui as bombas, para não ir gás errado lá, o único gás que entraria aqui, são gases pesados, o hidrogênio não tem como entrar aqui, beleza, o hidrogênio já está lá em cima, já, vou arrumar isso aqui também, porque eu não estou produzindo, não estou gastando, a quantidade de água, que eu produzo, estruturas, vamos lá, habilidade 10, estruturas, tem estruturas aqui, tem que ver que eu preciso trocar, trocar aqui o líquido aqui, vou trocar tudo, melhor eu tirar o andame também, ou eu deixo o andame, consigo deixar o andame, preciso fazer um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, vai empurrar esse oxigênio para trás, aqui não precisa mexer, aí para empurrar o oxigênio para baixo, eu coloco um bloco aqui, 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 empurrando o oxigênio para trás, aqui por enquanto, agora para empurrar ele para baixo, um bloco aqui, é melhor fazer bloco normal, não sei porque eu fazer adiabático, e, e, com calma para não fazer besteira, e aqui, e, e, estou mantendo separado o oxigênio e o hidrogênio, eles alcançam esse bloco? É acessível, na verdade não, na verdade eu tenho que, fechar aqui embaixo, fechar isso aqui, na hora que eu for secar o chão aqui, na hora que eu vou quebrar esses blocos aqui, vai subir o, oxigênio, 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 daí, tinha o primeiro, vou cancelar aqui, prioridade 10, vou finalizar esse episódio aqui, abrindo essa, essa encrenca aqui, essa bomba aqui, acho que eu já posso até abrir já, vocês não tem noção, isso aqui é um, ó, tem, ah tá, aumentou aqui a quantidade agora, para 10k de oxigênio aqui, porque eu empurrei o que estava aqui em cima, né, ah, eu vou perder, essa quantidade está aqui dentro, não, não vou perder não, monta aqui, desmonta aqui, não vou perder nada aqui não, quem quebra aqui agora, então, aqui a gente tem uma massa de 10k, de, calor específico 1, né, vou colocar aqui, falar em 1, e, tudo, calor específico 1, 10k a 20 graus, tá, é isso que a gente tem aqui, então na hora que abrir, provavelmente esse oxigênio aqui, ele vai estabilizar toda a temperatura dessa área aqui, ó, e aí a gente vai aproveitar esse oxigênio, para alimentar a bolha densa aqui, para já começar a produzir o oxilito, né, e, já criar aqui também a bolha que come o oxigênio, né, a bolha de folha lá, quebrar aqui, montar, bimba, vamos lá, vamos ver o resultado dessa brincadeira, eu tenho que fazer um bloco, aí já abriu, ó, a temperatura, mas nunca que, esse quentezinho aqui, essa temperaturazinha aqui, de nada aqui, vai conseguir ganhar, essa paulada de oxigênio gelado, que está indo para lá, mas nunca mesmo, gelado não, né, oxigênio frio, ok, tudo certo, vamos quebrar agora estruturas aqui dentro, essa área, aqui assim, é isso, né, nada aqui vai me atrapalhar, vamos secar, vamos secar, colocar aqui um pensador aqui de garrafas, esse aqui, não tem problema, certo, agora vamos dispensar aqui, petróleo bruto e petróleo, petróleo bruto já tem aqui, então vai ser rapidinho, líquido, petróleo bruto, quantidade 10, o petróleo bruto e petróleo, para a gente parar com esse negócio de, de ficar entupindo, né, as saídas, está acontecendo, porque a densidade dos líquidos é muito diferente, pelos meus testes é isso mesmo, parece que se eu usar dois líquidos, a densidade é muito diferente, quanto está aqui a pressão? Está em 11k ainda aqui no canto, aqui a pressão, vou abrir um pouco mais aqui, vou abrir essa área inteira, Ok, quanto deu aqui? 3kg não, mais um pouco, não tem entrega pendente ainda, nenhuma entrega, mas acho que é o suficiente, 6kg, está ótimo, 7kg, estabilizou bem, e agora vamos para o petróleo, nenhuma entrega pendente, ok, vamos previdenciar o petróleo, para ser entregue ali, cadê a tubulação de petróleo, cadê? Ele está aqui a quantos graus? 36, tá, beleza, acho que eu vou puxar daqui, não, é 10kg, eu vou puxar daqui, que aqui eu não paro de puxar, alguém vem secar aqui, como é que está a pressão no vapor nessa área aqui, 17kg, 18kg, 17kg, beleza, vagalume estão se reproduzindo, já tem algum ovo de vagalume, real? não, nenhum ainda, caso quem vai me dar o vagalume real, é esses daqui, 51%, eles tem que comer mais uma vez, para ficar 100%, eles são muito novos ainda, então eles não botaram nenhum ovo, vagalume solar e vagalume solar, beleza, não esquece que os ovos de vagalume solar, usam para fazer as medicina avançada, fiz uma bagunça, provavelmente é quem está lá limpando, aqui né, quanto tem aqui já de petróleo, deixa eu ver, 60, 70, 80, 90, 90, tá bom, contando com o que tem lá, já deu, 100kg, será que já deu mesmo? 40kg, mas vai chegar mais, filha da mãe, o que eles jogaram? vou ter quebrar esse bloco, caramba, eles estão jogando em algum outro lugar, descobri onde é, ah tá, acho que é aqui dentro, não, aqui dentro também não é, de qualquer maneira, não vai atrapalhar muito não, deixa eu finalizar isso aqui, para finalizar esse episódio, isso vai ficar muito grande, tá certo, poderia pôr mais um desses aqui, né, porque está acumulando muita água, acho que vou fazer isso agora, para aqui, vou pôr mais um desse, vocês vão jogando o petróleo lá, e, aqui, aí daqui, é isso, é isso mesmo, para cá só desce a água poluída, certo, certinho, está tudo redondo, tarefa atual, Pedrão, acho que eu já posso ir por nós, é, na verdade, eu não posso, porque não pode ter energia aqui, né, passar um clears aqui, vou cortar aqui, e parar de ir a energia lá para baixo, não tem problema, por enquanto só, corta aqui, e já vamos começar já, depois, a célula eletroídica, eu não vou fazer de amálgama de olho, só vou fazer de aço, que ela demora mais para aquecer, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu aqui no canto, 4 quilos, 5 quilos, tá bom, pegar, repor agora os blocos aqui, acho que não vai dar problema fazer de uma vez, espero que não, o problema que pode dar é ficar líquido dentro do bloco, mas, não vai acontecer, não é possível, não aqui nessa situação, seria muito azar se acontecesse, ó, tá vendo, tem que ficar cinza assim, certo, já vai colocando os blocos aqui também, por quê? para já entrar oxigênio, esses buracos, e para ter já para onde o oxigênio ir, e o hidrogênio continuar subindo, aí já vai entrando oxigênio ali, gás, ó lá, pode ligar já, é isso, tá refeito aqui, acho que agora não dá mais problema, agora a gente precisa mais se preocupar com isso, de fato, só religar a energia aqui, limba, perfeito, as 10 funcionando de novo, agora eu tenho muita água acumulada, né, agora, nossa, agora vai estourar a produção aqui, nossa, agora tem para onde ir esse oxigênio, mil quilos, ainda tem mil quilos aqui no canto de oxigênio, mil e quinhentos quilos ainda, aqui está com uma tonelada, ó a temperatura aqui, lembra que eu falei, aí, estabilizou bonito, agora tem oxigênio suficiente aqui para a bolha comer, elas vão se reproduzir melhor aqui, porque elas têm alimentação, está ótimo, para mim está perfeito, se vê no próximo episódio, valeu, é isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço, e até o próximo vídeo, tchau, Obrigado.